O último que fica O último que fica em último É eliminado Deseliminado? Jesus Ok Não cara, isso aqui tá lembrando Como que é o nome daquela pista? Não cara Essa curva aqui tá lembrando a Não Red Bull Red Bull Cadê você? Nossa, velho Já Nossa Tá, tu falou a mesma coisa que eu Corra Apagar uma prenda De pneu frio? O O rapaz aí é um É um piloto nato De pneu frio é onde ele faz Um tempo mais rápido Passa, 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 passa Nossa 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 Que coisa linda Que coisa linda E agora Que que eu vou fazer aqui Ai meu Deus do céu Eu fui trocar Eu fui trocar a marcha ali Fui trocar a marcha Na Ah meu pai do céu Aí fica difícil O volante fica Do jeito certo Por gentileza É a mesma coisa que aconteceu comigo É a mesma coisa que aconteceu comigo É de vidro? Achei que era romper Eu acho que não vai abrir volta Ninguém vai finalizar a volta aqui Seis neguinhas reclamando Ó meu Tu inventou esse negócio E aí volta o seguro B.O. Ô Cris Dá uma receitinha aí Valeu meu querido Não Mas ele Deu uma errada ali Que bosta Sobre júdice Trinta segundos Eu também Trinta segundos Não chega lá É o seu melhor tempo É o pessoal Parcial verde da Fórmula 1 Ai caralho Vocês estão pulando na minha frente Eu cantei essa bola 2 e 17 Eu tava na reta já Eu Eu tava na reta já É o O GMX fez lá O que ele divertiu Obrigado GMX O troféu Speed Race Ó Ei 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 O que é acontecendo aqui O áudio tá me empurrando contra a parede Tô do lado Mas eu tava Eu tava indo reto Tá cara Você também tá Tô do lado Tô do lado Tô do lado Ah, mano, oh, pode... Oh, não espalha desse jeito, mano. Então, vamos lá. Não, pode ser livre. Puta minha pegadinha! Peguei a grama, peguei a grama! Porra, duas voltas é sacanagem, agora estou vindo. O que o cara faz em duas voltas? Pois é... GMEX eliminado na primeira, então... GMEX eliminado! GMEX eliminado! Ah se o primeiro eliminado é foda. GMEX eliminado! O primeiro, foda! Na primeira desanima né? O primeiro é foda, o primeiro é vexatório. O primeiro é caso de o cara ficar em depressão. Não, se eu fosse eliminado primeiro, eu ia mexer de jazz, repã e rival trio. Ué, peraí, então você não vai poder participar e organizar nenhum mini-champ a partir de agora? É isso mesmo, produção? Não, sonoma, sonoma. Burner é mau. Não, 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 sonoma GP. Eita. Aí sim. Ela vai dar um minuto e meio, minuto e quarenta, põe em três, pode pôr três voltas. Porque ela é meio grandinha, mas ela é um circuito rápido. É grandinha, mas é pequena. Ah, mas é um circuito rápido, né? Querendo ou não... Sim. Não, tem qualify também. Pista não existe rápida e lenta, pista é tudo igual. Ok, é lenta e rápida e os carros. Hum? Pista rápida, pista lenta, pista... não tem essa daí? Tudo igual. Elas não se mexem? É, quatro quilômetros. É, quatro quilômetros de pista. É, tamanho da Hockenheim. É a Hockenheim lá do deserto de Willis Springs. Eita porra. Valeu. O meu se inscreve. O deserto. Bicho, só porque é Santista. Baseado na corrida anterior. Aí é pra foder. Que isso? Mereceu. O carro não para, cara. Que isso? O carro não para, cara. Sem concentração, caralho. Entendeu? Onde fica que você já tem o coordinating? Pode ir até o trabalho? O que é que é muito bom? O que é que é? O que é o nosso? É, esse qualify aqui ele vai ser mentiroso de novo ou tá valendo? Não acho que vai dar, pô. A gente se matou em SPA, SPA não é... Eu também, mas tava junto, né? Não. Ah... Ah... E assim ficou pronto. Eu sou o rei que é bateria ali. Errei, errei que nem tu naquela hora, Cris, aqui. Eu? Era eu. Ah, era tu? Curvinha maldita. Tem um bump nessa curva aí, mano, rapaz. Não deixava não, hein, Áureo? Não, olha, tá abaixando um ponto dois segundos a volta. Acabou. Um quarenta, eu ia pra um trinta e nove. Ah, não ia dar muito acerto, não. Fizeram crepe, que estupro, mano. Ah, é. Ah, não ia dar muito acerto. Ah, não ia dar muito acerto. Um. Ah, ah. Ah não velho É foda Pra mim eu tava juntinho do Marcinho Mas não tava nem encostando nele Só escuro Na traseira Nossa você me fechou Você me fechou mano Tô escorregando Eu tava fazendo a curva de lado ali Bem por dentro pra tentar deixar espaço Ó me empurrou, me empurrou, me empurrou Mano você me empurrando Caramba mano E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Meu amigo. Perfeito. Perfeito. Corrida impecável. Corrida impecável. Dá para voltar ainda. Que medo. Que medo. É marca única. Desde que seja um juneta. Não é marca única. É marca. É marca. É marca. É marca. É marca. É marca. Sao bem aí, péssica aí, boa aí. Vai pegar... O Marcinho tá de BM, viu? Não quero ser criador de intriga Nem nada Pode? Eu achei que não Eu vou fazer o que eu vou fazer Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Boa. Ela é ruim de retomada. Olha como ela vai buscar o diametro, olha o retrovisorzinho aí. Cortamos o queso. Cortamos, cortamos, cortamos a colher, olha o pão de um pouco, olha a seco, hdd Godus. Cortamos a colher. Cortamos a colher com o zé, o álmito, e só cairá com a colher. cuidado aí que tem três aí, GMAX é a salsicha do... como que é? salsicha do hot dog do Aureo e do Chris pega aí o Cris, pega aí o Cris só que a retomada da Criseta é muito rápida cara não, de quinta e sexta ali esquece olha o Cris aí é, não tá tão boa essa BM não, hein ela não, mas na reta quando ele tá embalado ele vai embora, mas o problema é de baixa mano, ele é muito ruim de baixa é, tem ó, eu aqui acho que vou ficar em último, só nessa larga, ah não, tá que largou bem a pegadinha de primeira é boa, mas segunda, terceira e quarta ó fica meio ó, galera, vamos cuidar aqui ó, só pra não estragar vai Cris, vai Cris, vai Cris só não olha no retrovisor hein, Magu caralho é aquela coisa, chegar é fácil, agora te vira aí ah, ficou fácil agora não Magu, ah Magu ai fodeu né mas é que eu tava, eu tava, eu tava descontrolado tentando segurar e eu não sabia se o Cris ia pra cima de mim ai Cris ai Cris ai Cris ai Cris meu amigo tô por dentro, tô por dentro você parou o carro velho, tá doido calma Magu, calma eu tô longe, eu tô longe não, não, digo assim, respira não espira fundo não, não espira fundo meu amigo que que é isso mano, essa BMW vindo mano ela só cresceu não para no no, no, no espelho me chupa no velho é Magu, chega ai, chega ai, chega ai fica atrás, atrás da BM não, não sai de trás da BM nem tem como não, tem, quer ver? agora ó, vem o cara o cara, o cara tá parecido com o nitro mano ah não galera vamos brincar essa porra aí só esperei ai 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 tô por fora, tô por fora, tô por fora, tô por fora tô por fora tô por fora, tô por fora mano não me fecha desse jeito velho tô no meio daqui meu amigo eu vi lag caralho velho deu lag ai? ah não, não, não ai meu Deus do céu vai vai, quem vem, quem vem lá bruneira, bruneira fica ai que você não vai conseguir me passar na reta se aproveita o vácuo chega ai, ah vocês vão parar na curva mesmo se puder empurrar se puder empurrar, empurra ah, já era eu vou tirar o pé vai até os marcinhos para não se distanciar e não se bater não como é que vou empurrar o seu carro ta abrindo velho mas é por isso que eu falei quando puder empurra Boa com força Meu amigo Da onde vem esse Esse gineta cinza aqui, mano Meu amigo Mano, foi mal, foi mal Vai, 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 vai Vai Cuidado, cuidado Vai, porra Ae, aí, prendeu Vai, vai logo Não precisa nem falar Até quinta marcha Vai, 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 vai Dei uma meladinha na grama ali, velho, você viu? Aham Até quinta marcha a gineta é melhor Depois ela abre e abre Você tem sexta marcha aí também? Tem Mas lá vai Põe de lado aí, Magu Não, mas aí fiquei Fiquei encaixotado Na quinta marcha eles se igualam, Magu Aí na sexta eu começo a abrir Tchau 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 É por pontos, né, o GMAX? Esse mini champ aqui, né? Ah, é por pontos. Barba, cabelo e bigode. Ai. Nürburgring de GP. Eu tava afim de Aston Martin, que ele é canhão de reta. Mas tenho medo daqueles miolinhos lá, ele me dá pau. Qual que cê pediu ou uma gol? Essa aí mesmo. Não, qual a pista? Nürburgring de GP. Que, de onde cê pegou aquele gás ali todo, velho? Meu amigo. É que o Magu tava muito perto, eu tava com medo do... Eu tava no vácuo, tu tirou... Do barco dela, mas eu tirei pro lado porque eu tava com medo de pegar a tua ali, de fazer aquele bombe. Porque eu achei que tu tinha tirado pra direita pra pegar o ângulo da curva pra entrar à direita. Também. Também, mas... E aí tu deixou o vácuo do Marcinho pra mim. E eu fui. Ele falou pra não começar, eu botei o like. Eu também. Eu também, eu tava... Com essa, não. Com essa, não. Com essa, não. Não ouvi, eu não ouvi. A ideia é essa, né? Mas se ninguém me atrapalhar, lá na Parabólica eu ia passar o Cris. Mas aí ficou os dois lá lá mais lento. Fiquei... Não tinha pra onde passar. Não tinha nada que tu falou. Em gagueje... Em gagueje... Cadê o Áureo? Pode começar, pode começar. Ih, rá. Cadê o Áureo? Você tem cinco... O Áureo tem cinco minutos pra voltar. Se não voltar... Ah, ele já tá eliminado. Eu vou mijar também rapidinho, já volto. Já volto. E aí... O Foro Apareceu... E aí... O Fora apareceu agora No grupo Ah, peguei no sono, gurizada Senhor Rafael Fora O Fora apareceu agora 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 Marcinho O Fora apareceu agora 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 Magu O Fora apareceu agora 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 O Fora apareceu agora